Ele não teve ajuda ali, olha só, não vai dar certo, não vai dar certo o Trevor Bane, olha só o contato com o Josh Berry, com o Noah Gregson, o Big One, a pancada do Jesse Nogair também, o Big One acontece em Atlanta, que pancadaço! Ele veio! Seis de caram, o Samairos 4 Leap da Junior Motorsports envolvidos nesse acidente, Trevor Bane, tu tá louco Trevor Bane, ele tentou algo que não dava, não tinha como fazer aqui, e aí temos... E o Austin Hill deu uma bela bloqueada. Algeb Burton, temos aí o Alex Laber, é, olha, foi uma... Olha, o Josh Berry! Deu o Junior com 4 carros destruídos agora. Tá? Pegou a carteira e tá pensando ali, tá com a carteira doendo. Ele tem que pegar aquela camiseta do Kyle Busch, que é o dia mais caro do ano. O dia mais caro do ano, que é pra Daytona, né? Foi pra Daytona. Ó, pra mim começou um bué, talvez eu esteja enganado. Olha o 18 aí, ó. É. Ele veio mais rápido, ele tentou um lugar ali junto ao muro que não tinha um lugar. Olha só, ele... Ele subiu, ficou na... Olha, ele tentou, não dava. É, porque ali o Hill deu uma bloqueada boa e mesmo assim ele tentou. É, mas ele não tinha como, ele tinha que... Tem o Barry e o Gregson junto, que não tinham nada com isso, e aí o povo veio batendo atrás, porque foi desviando. Opa, contato ali, Jimmy Johnson, forçando o Big One. Uma tremenda panca. Com vários carros envolvidos. Que pancada, hein? Daytona começando muito bem com o Big One no Clash. Big One. E praticamente o grid inteiro se envolveu. Olha. Vamos fazer a conta aí, mas pra mais de 10, hein? Fácil. Pra mais de 10, fácil. Ó, Kyle Busch, não tem condição. Kyle Larson, também não tem condição. Tentando recolher os restos aí. Keselowski, difícil. Keselowski. Elliot também. Elliot. Vamos ver de novo. O movimento começa aí, com o Jimmy Johnson descendo. Tem o contato com o Menard. Discutível, hein? É. Discutível essa manobra de ultrapassagem do Jimmy Johnson, viu? Sobrou ali pro Kyle Busch. Logano passa ileso. Mas a gente sabe que isso tudo aí faz parte do que acontece em Super Speedway. Talvez o Paul Menard também tenha se movimentado um pouco além da linha, Milton. É complicado, viu? Você fazer uma análise culpando quem nesse incidente. Se o Johnson, se o Paul Menard, ele tenta o side-draft e aí ocorre a colisão. Numa situação como essa, eu acho que a gente pode botar 70 até. A culpa é dos dois, mas mais do Johnson do que do Paul Menard. Seguindo na prova. O cenário... Deixa eu dar uma passada na hashtag aqui, porque o pessoal tá bombando a hashtag. O Danilo Borba. O Dale Jr. já deve estar escolhendo quais carros vão pro jardim dele lá no rancho. O Carlos X-Fint começou com um turbo. Hoje, o André Big One lá na segunda curva da primeira volta. Rapaz! Giovanna Oliveira, coitado, Euro 22. O galego de Piracicaba, Big One antes da primeira prova. Robert Val gostou. A Pátio Ramon Reis, que começo imprevisível. E o que a gente pode esperar agora também, Rodrigo Matar, é o seguinte. Com os principais pilotos, os favoritos fora da prova, é a chance de ouro para Daniel Henry, que conseguiram sua primeira vitória e a vaga pra final. Exatamente. E aí o panorama de campeonato poderia mudar francamente, enquanto a gente revê essa panca. Que coisa absurda. Que coisa absurda. A situação do campeonato podendo ser resolvida nessa corrida aí, né? Inacreditável. Nossa senhora, olha esse pelotão vindo pra curva 3, Chagualvis. Olha que loucura. Opa! Olha a batida forte, Caio Busch. Caio Busch e Jimmy Johnson. Chagualvis que escapa. O Big One acontece em Taladega. E envolvendo muitos pilotos do playoff, eu vi ali só rapidamente. Kevin Harvick mais um. Kevin Harvick ali embaixo agora. Matt Trucks Jr. Trucks Jr. já está classificado, mas os que estão precisando. Matt Kessett, hein? Matt Kessett envolvido. Jimmy Johnson. Caio Busch e Stenhouse Jr. Que desastre pra maioria deles, hein? Pelo menos metade. Olha, Matt. O Casalobis que foi... Não sei os danos que ele vai ter no carro dele. Olha o olhar. Não pisca. Rick Stenhouse Jr. Trucks fora da prova. Kurt Busch também. Fora da prova. E acho que Jimmy Johnson também. Vamos ver. Jimmy Johnson estava. A galera em Taladega vai ao delírio. E aí Kurt Busch amargando também indefinições sobre o seu futuro. Olha pro carro, tenta ali falar alguma coisa. Está tudo ok. Vai pegar uma carona talvez. Vamos ver. Vamos ver a imagem. Vamos ver agora o que aconteceu no Big One. O Bruno foi logo lá na frente, hein? Foi lá na frente. Vamos ver o Kurt Busch. Foi envolvido. Jimmy Johnson vindo por dentro. Foi ali o Truex. Com o Havik. Com o Havik. O Truex tocou alguém ali. Acho que foi o Havik que tocou no Kurt Busch. Não, mas teve um lá na frente o Truex. Um pouquinho mais pra frente o Truex acabou tocando em alguém. Não deu pra ver quem que era. E olha só o salseiro danado. Devemos ter outro ângulo. Vamos ver. Vai que... De fora ali, ó. O 78 acaba tocando... O 38. O David Reagan, na verdade. É o David Reagan que toca no Kurt Busch e provoca tudo isso. E acerta o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson vai e bate no Kyle Busch. O Júnior acabou rodando também ali. Mas salvou. A gente tá pegando aí. Complemento de mais uma volta aqui em Daytona. A gente vai de carona! E aí está... Big One! Feliz Ano Novo, Fandanasca. Tá aí o acidente. O Big One que você queria. Começou exatamente com o Jordan Anderson. Ali atrás, a caminhonete número 3. Bem danificada. Dicas de passagem ali no número 3. Sobrou pro 51 ali também. Do Christian X, o pole position. Mas Johnny Soarer não vai conseguir mais uma vitória em Daytona. O Austin Wayne Selfie, exatamente o número 3 aí do Jordan Anderson. É sério a contusão do Jordan Anderson. A gente volta ali com a imagem dele. Ok. Saúde. A desaceleração foi forte. Ele coloca ali a mão na altura do tórax, da barriga. Possivelmente o cinto de segurança da pancada. É metade da culpa. É. É pra cada. É o Creed. Eu achei que o Creed não tinha muito pra onde ir também ali. É. E o Jordan talvez tenha vacilado um pouco. É. Mas a batida dele foi violentíssima. Aí lá na frente aí não tinha o pé pra tentar sopar. Aí vira realmente. O pandemônio. O furdunço todo aí. O primeiro Big One do ano na Truck Series. Pelo menos 11 carros envolvidos nessa confusão. Olha só o problema. Joey Logano. Joey Logano. Não, não. Ryan Blaney. Olha pancadão. Esse é um Big One eu diria. Pô. Muita gente boa embora aí. Olha só. Muita gente boa envolvida. Kurt Busch. Ryan Blaney. Prato Kesselowski aqui. Número 6. Não. Falei dos bons. Tô brincando. O cara é bom. Mas é que ele tem andado atrás. Mas não. Mas tô falando de gente que tava andando na frente. Olha só. O Danny Hamlin também tá envolvido no acidente. Olha aí. Harrison Burton não. Vamos ver o que que aconteceu. Tudo se originou no bloco que o Suárez deu no Reddick aqui por baixo. Fica prestando atenção. Tá. Ó. O Reddick tenta botar por dentro. Mas aí ele foi tirando. Ah. Ele perdeu sozinho. É. Ele foi muito pra dentro. Ele desceu pra baixo. Ele perdeu sozinho. Viajando. Uau. Foi um baby Big One. Foi um Big One. Ó. O Bubba também rodou ali, viu? Viu? É. A bloqueado. Mas ele desceu ali. Foi realmente... Ele foi entre a parte inclinada da pista. Essa pista de apoio que é por baixo. A inclinação é bem menor. Então, ele saiu... A roda esquerda dele foi pra uma inclinação, uma outra inclinação. E aí, não teve como segurar.